Hoje, vou mostrar para vocês como que eu faço as edições das matérias para as nossas redes sociais. Após as gravações, escolhemos os arquivos que vamos usar nessa edição. Criamos uma pasta no computador para transferir os arquivos da máquina ou do celular que a gente vai estar utilizando. Logo após, abrimos o programa que a gente vai utilizar para edição para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos. Em seguida, criamos uma pasta interna no programa e transferimos os arquivos que vamos utilizar. Escolhemos o arquivo base, que conterá praticamente toda a estrutura da matéria. Na sequência, a gente vai colocando os arquivos de complemento. Ele é importante para dar ênfase àquilo que está sendo dito durante a construção da matéria. Neste momento, a gente escolhe as partes mais importantes dos vídeos de complemento. E aproveitamos também para deixar mudo, assim não interfere com o áudio oficial. Essa parte é muito importante, porque é onde a gente coloca a marca d'água do nosso enredo e também a logomarca da nossa escola. Assim, oficializando que é da X9 Paulistana. Esta é a hora da gente colocar a trilha sonora que a gente vai utilizar na nossa matéria. Às vezes o hino da escola, o samba e o enredo do ano, dependendo da situação até os efeitos especiais. E nessa parte final, é a hora da gente colocar as transições, que nada mais é que aquele efeito que dá entre a mudança de uma cena para a outra. O tempo de edição de vídeo varia muito do tamanho da matéria. Matérias pequenas, média 4 horas. Matérias maiores, chega até 1 dia de edição. E aí, o que você achou? Conta pra gente aqui nos comentários. Espero que tenham gostado e muito obrigado por acompanhar as redes sociais da nossa X9 Paulistana. E aí, o que você achou?